Meu grande amigo, eu tenho um segredo a lhe revelar Eu nem queria dizer, mas resolvi lhe contar É que sua namorada, viva e apaixonada, querendo me conquistar Comigo ela veio falar, segurou na minha mão Me abraçou com carinho, beijou na minha feição Dizendo meu grande amor, vim receber seu calor e lhe ofertar meu coração A ela eu pedi perdão, de tudo que aconteceu Fiquei emocionado, que o meu coração tremeu Dei a resposta de não, que eu não faço traição com um grande amigo meu Ela então me respondeu, não faça isso comigo Sou a mulher que lhe amo, não mereço esse castigo Sei que sou a sua amada, me leve pra vaquejada Vamos trair seu amigo Que eu não faço traição com um grande amigo Que eu não faço traição com um grande amigo Não faça isso comigo Que eu não faço traição com um grande amigo